Bom gente, chega de falar de liquidação, apesar de continuar, mas hoje a gente vai mostrar lançamentos. Quando vocês voltarem das férias e desse feriado de carnaval, olha só o que está esperando vocês. Olha essa camisa, que coisa linda, com esse pesponto em preto, isso aqui fica um charme com essa saia, olha aqui que maravilhosa, essa saia com pesponto em branco. Isso aqui é um luxo, vocês podem amarrar aqui na frente, fica maravilhoso. E outra coisa que vocês podem fazer também é botar com essa blusa aqui, que é do mesmo tecido pespontada também, olha que lindo. E vocês têm que notar o charme do botão, que é xadrezinho, olha o luxo disso. E para fazer conjunto com esse aqui, para quem gosta dos conjuntinhos, tem também essa panta curta pespontada de branco, olha que charme essa roupa. Clean, elegante e super gostosa agora para a minha estação. E para quem quer uma blusa um pouco mais arrumada, tem essa aqui, olha que amor à manga, com esse movimento de manga, que vocês podem usar tanto com a calça, quanto com a saia, que vai ficar super elegante. Outra roupa linda, gente, que também não é conjunto, mas a gente montou como conjunto, vocês podem usar aqui com uma saia branca, que vai ficar um luxo, porque o branco vem com força total. Olha que lindo, é tipo um casaqueto. E olha a calça, que faz conjunto. Isso aqui é lindo, super elegante. Não tem quem não fique bonita com uma roupa dessas, podem ter certeza disso. E agora, uma coisa mais arrojada, olha só que charme essa estampa. Está super moderno, essas estampas mais vintage, assim, que eu acho muito elegante. As cores estão lindas. Olha só que luxo. Atrás é preto. Então, não fica aquela muita informação para quem tem medo de botar uma calça estampada. Isso aqui fica bem legal. E olha a blusa que faz conjunto. Olha que charme de roupa. Isso aqui é moderno, é lindo. Fica lindo com tênis, com salto, enfim. Aí vai depender da produção de vocês e aonde vocês querem usar. Olha só que maravilha. A coleção, gente, está enlouquecedora. Vocês vão adorar o inverno. Agora a gente está mostrando mais minha estação, porque ainda está quente. Mas olha o que é essa blusa. Isso aqui é tudo de bom. Olha a combinação de cores. E agora, para quem achar que isso aqui é roupa de velha, eu quero matar vocês. Porque, gente, isso aqui é tipo um jacar. Essa roupa é classuda. É uma calça e tem o casaco. Mas vocês podem... Eu acho legal assim, ter o conjunto e depois vocês desmembram. Porque esse casaco, uma saia lápis, esse casaco com uma saia plissada comprida, ou seja lápis vocês, ou qualquer calça, fica lindo. E esse conjunto assim, vocês põem com um escarpão colorido, vocês vão a qualquer lugar. Fica maravilhoso. Pega uma carteira linda. Deu. Arrasou. Agora, uma roupa mais dia-a-dia. Tecido geladinho, que vocês adoram e eu também adoro. Olha que macacão. Isso aqui, gente, é um luxo para todo dia. Não tem. Tu usa com salto, usa com rasteirinha, com tênis. Maravilha. E está super arrumada. Na mesma estampa, a gente também tem a calça. Olha que linda. Bem básica. Não é muito larga. É retinha. Então, não faz muito volume. Para quem não é muito alta, fica super legal. Uma largura ótima de calça. E para compor, a gente pegou essa blusinha aqui, imitando jeans. É uma malha. Agora, eu vou mostrar essas blusas mais túnicas. O tecido, olha aqui. Vocês têm que vir para tocar. Maravilhoso. Olha a manga. Tem um elástico aqui, que é uma delícia. Ela cai retinha. Não é muito comprida, mas é um comprimento legal que tapa o bumbum. Essa aqui, olha que estampa maravilhosa. As duas são do mesmo modelo, só com as duas estampas, as duas cores que a gente tem. E essa aqui, eu achei um luxo. Olha só o que é isso aqui, meio estonado. Que chique isso aqui. Nós pegamos essa calça, bem básica, que vocês têm que vir aqui ver o pano. Isso aqui, eu sou parada por tecido, né gente? Então, eu adoro pegar e tocar. É uma maravilha isso aqui no corpo. Tem bastante elastano. E olha só, com todas essas blusas que eu mostrei. E aqui, uma peça coringa, que todo mundo tem que ter. Essa aqui, é uma jaqueta jeans imitando, uma mala imitando jeans. Com muito elastano. Olha, isso aqui é um clássico, um básico. E eu peguei o vestido da promoção que ainda tem, para mostrar para vocês, que vocês usam agora e usam depois. Olha só, que charme. Vocês aproveitam uma peça da liquidação e uma peça do lançamento. Então, corram aqui. Olha que lindo. Isso aqui, vocês usam direto. Então, uma jaquetinha assim, gente, vocês usam no verão, no inverno. É uma coisa que tem que ser no roupeiro e quebra qualquer gato. Estamos aguardando vocês. Tchau, tchau, tchau.